em Manaus. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Paz que o Senhor Jesus nos envolva, estamos de volta para o nosso encontro semanal estudando a obra da Dona Joana de Ângeles, que o Eduardo fala que não dona, mas ela é dona também. Espírito Joana de Anjos. Aí eu tive o prazer de ouvir Simão Pedro falando Dona Joana de Anjos, ele também dá mesmo a falange. Olha só, nós estamos na companhia dele. Muita paz a todos. E? E também do Amaury Santos Neto. Isso. Muita paz a todos. Então nós agradecemos a Jesus pela bênção desta hora, né? Pedindo forças, bom ânimo, paz para você, que passou uma semana que nós não sabemos, mas pode ter sido desafiadora. E vamos estudando o homem integral no capítulo 5, observando o que é que a Joana de Ângeles nos convida. O capítulo 5 nos fala das doenças contemporâneas e hoje nós vamos iniciar o item, o homem moderno. Eduardo, é a emoção. Vamos lá, olha que tá caindo tudo aqui, ó. Então vamos aí pegar o seu livro, o homem integral, o seu capítulo 5, o tópico homem moderno. Diz Joana de Ângeles. Buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora que o pode desalgemar dos problemas e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. O ego exerce predominância no seu comportamento e estereotipa fantasias que projetam no espelho da imaginação. Então ela já começa aqui firme, né? Batendo, né? É firme, nos mostrando que muitas vezes nós nos enganamos. Nós nos enganamos a nós mesmos, né? Nem que a gente queira enganar o outro. A gente cria uma realidade que nós mesmos passamos a acreditar nela e que não é uma, algo real, né? O ego, né? Que é o eu, essa consciência que eu tenho de mim mesmo, ela mascara a realidade interior, né? Nós vemos aí, as redes sociais elas mostram um pouco dessa realidade, né? Porque a gente tenta colocar na rede social uma vida que na verdade não é a vida real que nós vivemos. É como se fosse uma grande novela em que nós estamos ali representando um personagem feliz, bem-sucedido, que faz questão de mostrar somente aquilo que nós julgamos que seja o melhor, até para causar inveja no outro. Quando na realidade por detrás daquelas câmeras que tiraram aquelas fotos existem pessoas frustradas, inseguras, mentiras, raivosas e que vivem uma vida completamente desequilibrada. O único caminho para se corrigir isso é o autoconhecimento, né? Já proposto por Santo Agostinho em um livro dos espíritos na questão 919, quando ele fala que nós precisamos conhecer a nós mesmos. E a própria Joana de Angeles, ela aprofunda bastante essa questão, ela tem um livro dedicado a esse tema, que é o autodescobrimento. Enquanto nós não fizermos isso, né? Não ficarmos mascarando para nós mesmos a nossa realidade íntima, a reforma moral tão necessária vai sendo adiada indefinidamente. Com certeza. E infelizmente, né? As redes sociais hoje só mostram o exterior, como você muito bem falou. E as nossas mágoas, as nossas tristezas, tudo aquilo está numa capa criada por nós mesmos, quando nós tiramos uma foto, né? Eu mesmo tenho vivências e eu sei que você também e Miranda também, né? Você quer conhecer o Amaury? Fica com ele pelo menos uns seis meses em casa, para você ver quem é o Amaury. E aí, né? Você convivendo num lugar como eu, por exemplo, que pago aluguel e convivo num lugar que tem várias famílias, com o tempo você vai conhecendo aquelas famílias e vendo quem é quem, né? Então, é muito interessante porque eu morei num apartamento em que havia uma pessoa que cuidava de uma senhora no primeiro andar, eu morava no segundo e a neta vivia no terceiro e as fotos são lindas. Nossa Senhora, aquele sorriso, minha avó, eu amo você, aquela coisa toda, né? Mas na prática não era, não era bem isso. Então, a gente vê no cotidiano, né? A gente sabe quem é quem quando você convive no trabalho, né? Quantas vezes a gente vê chefes rigorosos, né? Cobrando da gente coisas que nem ele mesmo faz. E aí, por um acaso, você vai numa festa, vai num lugar e vê quem manda mesmo é a mulher dele, né? Porque lá na festa ele tá calado, não fala nada. A mulher fala faz isso, faz aquilo, porque ele guarda, né? E exterioriza no trabalho aquilo que ele não pode fazer dentro de casa. São as nossas capas, né? As nossas personas, como diz a Joana, e a psicologia. É um mecanismo de fuga. É, com certeza. Um mecanismo de fuga. E nós até compreendemos, por isso, a importância de Jesus em nossa vida. E o evangelho. A Joana, ela vem esminçar essas emoções destrambelhadas que nós ainda carregamos, mas o evangelho de Jesus é esse roteiro libertador. Porque fazer esse trabalho do autoconhecimento sem a base do evangelho é enlouquecedor. É verdade. É. Imagina, cada um fica diante de si mesmo com as limitações que apresenta, né? Limitações das quais, na maioria, na maioria das vezes foge. Nós temos sempre alguém que nos ajuda a nos sintonizar, né? Ah, porque você é egoísta, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. E depois você começa, ou você entra numa de coitadinha e eu sou isso tudo mesmo e acabou, né? Ou então você se revolta e é um desespero só. Então nós agradecemos muito a Deus pela misericórdia divina e pela mensagem de Jesus. É nessas horas, eu estava ouvindo um padre falar da Nossa Senhora de Lourdes e estava falando da Bernadette, que foi a menina que viu a figura de Maria de Nazaré em Lourdes, né? Então, ele dizendo como foi a vida, como foi o sofrimento daquela criaturinha ali, mas ela tinha aquela entrega com Jesus e a mensagem de Maria, eu lembrei disso agora, porque essa sinceridade nas coisas mínimas era uma família sofrida, marginalizada naquela situação. Vivia praticamente o que eles chamavam de uma prisão, que parecia mais um calabouço, não é? E quando ela vê a Imaculada e vão, tem um ateu que vai indagar dela, vai fazer perguntas a ela porque ele queria, de alguma forma, desmascarar, né? Achando que era uma fraude. E aí ela diz, do sorriso da Imaculada, ele mostra pra mim como é que ela sorriu. Aí ela diz assim, ah, é porque o sorriso dela, você não pode ver, porque eu tinha que estar no céu, porque o sorriso dela é do céu. É a simplicidade de uma fé que está aberta para o que o outro precisa. E aí ele, quando ele insiste, ela fala assim, ela fica séria e fala, você não está acreditando em mim, não é? Então, já que você é ateu e não acredita em Deus, eu vou sorrir pra você. Eu fico imaginando, foi a Maria que deu o sorriso no lugar da menina. Que o ateu deixou de ser ateu a partir dali. Mas aí, por que que nós falamos isso? É por conta dessa simplicidade, porque quando nós falamos do evangelho em nossa vida, na vida de cada um de nós, não queiramos começar por onde os outros estão terminando. Aqueles que são servos fiéis para nós hoje, eles estão no ponto ápice do testemunho, não é? E nós, dentro da nossa pequenez, você dentro da sua casa, na hora da dúvida, na hora da ansiedade, na hora da vontade de fugir de si mesma, ore, pede a Deus força, entra na sintonia do amigo espiritual, que a sua oração seja simples, mas que seu desejo seja sincero. Pra que nós possamos sair disso aqui. E vai ser o evangelho como rota segura no autodescobrimento. O outro pode dizer que você é tudo, ele não está errado. Foi assim que eu comecei a trabalhar comigo, pra não ficar, não é? Ou frustrado, ou então magoado e revoltado. Olha, o outro, ele pode dizer o que ele quiser comigo, ele pode pensar o que ele quiser, ele não vai estar errado. O Raul Teixeira, às vezes, ele dizia que guia não é a gente. Eu fico imaginando, deve ter sido algum guia que falou isso pra mim. Olha, o outro pode dizer o que quiser de você, pensar o que quiser, e ele não está errado, só que ele está na reencarnação errada. Você, agora, está tentando não ser tanto isso que ele pensa. Pra que nós não fujamos, cada um de si mesmo, né? E que possamos aproveitar Jesus em nossa vida. O anjo guardião é um mensageiro divino, que tem sintonia com Jesus e vai te ajudar a sair desse momento difícil, desse estado emocional complicado. E, às vezes, aquela criatura que nos ouve agora, essa irmã, esse irmão, está vivendo uma relação doméstica muito difícil, né? Com agressividade, com toxicidade, mas tente respirar fora disso. E respirar fora disso é buscar Jesus, pedindo a ele força, bom ânimo, lembrando do que ele faria pra você. Independente do que você está sofrendo agora, imagina como Jesus te trataria. Você está sendo maltratado por alguém? Está sendo desrespeitada? Jesus não faria isso contigo. Então, entre escolher ficar na sintonia de quem te maltrata e de quem te acolhe, busca ficar na sintonia de Jesus. Daquele que acolhe, né? É isso aí. Que é muito melhor. Hoje, com a pandemia, nós estamos vendo aí, né? Casais que diziam que se amavam, né? Eu amo você. E em três meses estão se separando. Eu estava vendo uma reportagem sobre isso. O volume de pessoas que, em função da pandemia, não se suportavam, ou não se suportam dentro do lar. Então, falta o quê? Todas elas estão exteriorizadas, mas não se voltam para dentro de si, né? Pra ver por que que aquilo está acontecendo, né? Por que que essa tanta intolerância, quando Jesus nos foi, e é, o mais tolerante de todos que era conosco, né? A paciência que ele tem com cada um de nós. Maria, né? Que ouve os nossos lamores, muitas vezes, né? Às vezes eu peço ajuda a ela, porque eu sei que ele está ocupado, e como ele é filho, ele acaba ouvindo, eu faço igual... Pede a mãe que o filho atende. O pessoal da Canção Nova fala assim. A irmã Dulce falou uma vez isso, eu gravei, né? Que ela falava assim, eu tô com tanta dívida pra pagar aqui da caridade que eu tenho, né? E aí, falou pro Divaldo, e aí eu agora tô recorrendo não mais a Jesus, tô recorrendo a Maria, porque eu peço a ela, e ela vai interceder por mim junto a ele. E aí ele fica cansado de ouvir a mãe, e aí pega e faz o que eu preciso. E aí ele fala, o Divaldo fala que no dia seguinte, o Roberto Carlos ligou pra ela. Você conhece essa história, né? Não, eu sei que o Roberto ligou, mas os detalhes você conta. O detalhe foi esse aí da conversa dela com o Divaldo. E aí ele ligou, e aí irmã, tá tudo bem? E ela disse, você sabe, né, meu filho, as dificuldades de sempre. Quanto a senhora tá precisando? E aí ela diz, olha, tô precisando mais ou menos desse valor. E aí ele vai e deposita dois valores acima daquela. E passa, né, em colo, porque tudo é discreto, tudo é feito sem falar. Chamar atenção. É isso que é bacana, né? É verdade. Enquanto você falava, eu lembrava de um vídeo que andou circulando no Facebook. Uma criança chegava na igreja, aí chegou diante do Jesus crucificado e falou assim, a minha mãe não tá bem. Minha mãe tá doente. Eu não tenho dinheiro pra comprar remédio. Então, eu tô pedindo a você pra curar minha mãe. E se você não curar, eu vou falar pra sua mãe. É isso aí. Entendeu? No instante, Jesus ajeitou o problema dele. É essa ingenuidade, mas que seja sinceridade. Não tenha dúvidas de que você é alvo do amor do Cristo. Entendeu? Doutor Bezerra de Menezes passou por uma dificuldade, quer dizer, passou por várias, mas essa, na realidade, foi um desafio, como você falou no início, né? E o desafio foi que o filho dele tava doente, com uma febre alta. E ele tava tratando com a mulher. E bate a porta dele uma pessoa que pede ajuda a ele com relação ao próprio filho. E aí, ele falou, mas eu tô com um problema em casa também, mas o senhor pode vir comigo me ajudar? E aí, ele vira pra esposa e fala, olha, eu vou ter que sair pra ajudar uma pessoa que tá com um filho doente. E aí, ele fez, mas Jesus vai tomar conta do nosso filho. E ele sai, ajuda, e quando ele volta, o filho já tava sem febre. O ato de bondade que a gente faz ao próximo é o ato de bondade que retorna. Os passos que nós damos em direção a Deus, ele multiplica em direção a nós, né? Você está ouvindo o programa Momento com Joana, estudando o Homem Integral, na companhia dele. Eduardo Araújo e a Maurício Santos. Maurício Santos Neto. Vamos dar continuidade? Vamos lá, mais um parágrafo. Então, lembrando aí, pra quem tá chegando, o livro Homem Integral, capítulo 5, o item é o homem moderno. Nós vamos aí para o segundo parágrafo desse tópico, o homem moderno. Diz Joana de Ângeles, irrealizado, porque fugindo do enfrentamento com o seu eu, transfere-se de aspirações e cuidados a cada novidade que depara pelo caminho. Não dispõe de decisão para desmascarar o ego, por temer petrificar-se de horror, qual se aquele fosse uma nova medusa, que perceu e apenas ele venceu somente porque a fez contemplar-se no escudo espelhado que lidera Atena. Então, ela usa vários símbolos da mitologia pra deixar claro o seguinte, que é o que ela coloca logo na primeira frase do segundo parágrafo. Fugindo do enfrentamento com o seu eu. Eu acho que é um dos nossos maiores desafios. É o enfrentamento, não só diz isso a doutrina espírita, a própria filosofia budista, o Bhagavad Gita fala sobre sobre isso, né? Que é a dificuldade em lutar contra o nosso maior de todos os inimigos. As mazelas que nós trazemos em nós mesmos, acumuladas aí ao longo de tantas e tantas encarnações. Isso tá bem evidenciado no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, no tópico 101, resiste à tentação. Quando o Emmanuel vai falar dessa luta, né? Que a gente tem que travar contra o nosso próprio eu. Contra as mazelas morais que trazemos. E ele diz assim, enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores, que todos nós temos. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Prestem atenção agora nessa, nesse parágrafo aqui. Diz Emmanuel, contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Essa frase eu acho ela muito forte, muito significativa e me ajudou muito em determinada época, porque eu trazia um grande conflito, né? Começando na doutrina, ainda bem mais jovem, né? Mais de 20 anos e eu acreditava que eu poderia me transformar de forma muito rápida, porque eu lia os livros, ficava muito tocado com aquilo tudo, o evangelho e eu imaginava o quê? Bem, isso aqui é fácil, é só eu fazer. E aí eu fui descobrindo que eu não conseguia fazer. Fazer é difícil. É que os vícios eram muito fortes, né? Que as paixões que eu trazia eram muito fortes e quando eu dava por mim, eu continuava incorrendo dos mesmos erros. E certa vez eu fiquei muito depressivo com isso, assim, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, o que que tá acontecendo. E aí a espiritualidade por misericórdia me deu essa página em que o Emmanuel explica, né? Que contra o nosso anseio de claridade, quer dizer, a gente tem um anseio, a gente tem um desejo de luz do bem. Contra esse anseio existem milênios em que nós nos comprasíamos na sombra. Ele continua aqui, antepondo-se a mais humilde aspiração de crescer no bem vigoram os séculos em que nos comprasíamos no mal. É por isso que de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade. A gente sai da casa espírita, né? Chorou, se emocionou, teve um contato com os benfeitores, falou agora eu vou, agora vai. Aí no dia seguinte, volta tudo. Às vezes no mesmo dia, mas às vezes no dia seguinte, a gente vai lá e escorrega de novo. Perfeito. E aí diz Emmanuel que todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. É uma página fantástica. Qual o título dessa página? É, resiste a tentação, tá no livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. E aí o Emmanuel, ele continua aqui, vale a pena ler mais um trechinho, ele diz, Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. E a gente tá muito longe, porque a gente tem um anseio de claridade e a libertação mesmo só vem quando nós atingirmos plena luz, condição dos espíritos puros, né? É o esforço na direção errada que termina sendo um desforço. O Divaldo fala muito isso, a pior coisa do mundo é você ter pessoas que querem ajudar, né? Mas não tem organização, não tem nada. Aí, em vez de ajudar, piora o trabalho, né? Dentro do centro espírita. Sim, sim. Aí ele conta, no caso de uma senhora, que diz assim, Divaldo, eu vou ajudar você com as crianças pequenas, em breve eu venho pra cá. Aí passou dez anos, ela volta, conversando com o Divaldo, tá próximo de eu vir trabalhar com você e com as crianças. Aí ele tá, parou, meu irmão. Aí dez anos depois, ela volta e fala a mesma coisa. Chegou a hora de eu vir pra cá trabalhar, ajudar você com as crianças. Aí ele fala, então você traz também uma mulher pra cuidar da senhora, porque a senhora, olha o nosso ego, né? Olha o nosso ego. O que a senhora quer é que a senhora não venha me ajudar. Há vinte anos atrás a senhora vinha falando isso e veio agora, a senhora já tá com oitenta anos, a senhora quer que a gente ajude a senhora ou a senhora vem ajudar as crianças. A senhora não vai ter paciência com as crianças, com aquela, com a gritaria que as crianças fazem, que é normal. Então essa traz uma cuidadora também. A coisa é nesse nível. Nós conhecemos alguém que vivenciou algo semelhante, né? E nos narrando que a pessoa dizia, olha, eu vou tal, eu vou me aposentar e eu vou chegar e eu vou fazer, eu vou chegar e tá chegando a aposentadoria. Aí, quando tava chegando a aposentadoria, chegou um câncer também. E a pessoa até tentou voltar, mas o outro já não estava mais lá. Porque a vida seguiu e as necessidades também, né? E a criatura ficou achando que o outro tinha que estar lá, esperando ela chegar e agora cuidar do câncer dela. A gente, infelizmente, uma existência muito curta, né? Oitenta, eu tenho uma tia de cento e dois anos, irmã da minha mãe, que já foi embora. A gente vai se cristalizando, a gente não continua o processo evolutivo nosso, a nível de mente. A gente cristaliza aquilo que a gente acha que é a verdade no tempo em que a gente viveu. E aí, só aqueles que se desprendem disso, é assim que eu vejo a vida, né? Ah, você tem setenta anos, mas você é uma pessoa moderna, uma pessoa que aceita as coisas que hoje se passam, você não se revolta, você pelo contrário. E aí, você tem aqueles que não, se cristalizam. Na minha época, na minha época e, quer dizer, a sua época que era boa, quer dizer, hoje não tem nada bom. Não. E aí, a gente não acompanha esse processo evolutivo e vem o Alzheimer. E a pessoa também não melhorou, porque ficou na época lá de trás e não cresceu. Aí cristaliza e fica parado. Graças a Deus, existe a morte para também nos reciclar, né? Porque eu vejo o pessoal dizendo, ah, graças a Deus, fulana descansou. Aí eu penso assim, é, agora que ela vai começar a trabalhar. Entendeu? Porque pensa que descansa, não descansa. A gente recicla, né? Se tem mérito, ainda vamos voltar para cá, né? Talvez num planeta melhor, talvez não, com certeza num planeta já regenerado. Mas se nós não tivermos, né? Nós vamos sim voltar para um planeta, que não é aqui, mas é um planeta em que nós tenhamos condições de continuar o nosso progresso individual e coletivo. É isso aí. Eduardo, chegamos, né? Chegamos ao final aí, agradecendo aos nossos amigos, esperando que essas reflexões nos ajudem aí. Isso, que tenhamos uma semana. Esse enfrentamento com o nosso eu. Aberta para o socorro dos benfeitores, pedindo inspiração na hora de dormir, orientação segura, conforto e cuidado. Perfeito. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. literalmente, tem início. Ibiya. 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 Ibiya.